Estrenew, apresenta, os 10 carros mais caros do mundo. Estes supercarros vão fazer você sonhar em ter um, e quem sabe comprar quando ganhar na loteria. Antes não esqueça de deixar o seu gostei, e ativar o sininho para todas as notificações, assim não vai perder nenhum vídeo do canal. Koenigse CCXR Trevita, chegou a ser considerado o carro mais caro do mundo, o seu valor de R$ 25.596.480. Existe somente dois únicos exemplares no mundo, com uma pintura de pó de diamante. Sobre o motor, é um V8 4.8, que gera 1.018 cv de potência. Nono lugar, Bugatti Divo. Traduzindo, chama-se Divino. Tem somente 40 unidades no mundo. 1.500 cv de potência, motor W16 8.0. Lançado em 2018. Bugatti Divo custa só R$ 26.751.000. Oitavo lugar, Bugatti Mistral, é o mais recente superesportivo. Equipado com o lendário motor W16, esse conversível custa apenas R$ 26.000.000. Sétimo lugar, Mercedes, Maibas Exelero, teve apenas um único exemplar vendido. Talvez seja por conta do valor de R$ 42.801.600. Equipado com motor V12 6.0, com dois turbos, de quase 700 cv. Sexto lugar, Bugatti Cento Gessi. É um superesportivo, raríssimo por conta que foi produzido para comemorar os 110 anos da Bugatti. Vendeu 10 unidades e o valor de cada foram R$ 47.081.760. Motor W16 8.0 com quatro turbos, 1.600 cv de potência. Vamos conhecer agora o quinto lugar, Bugatti Lavoituri Noire. Este é o último dos Bugatti da lista, o mais caro da fabricante francesa. O Lavoituri Noire teve somente um exemplar, com preço fixo de R$ 58.852.000, eixos aumentados em 250mm, e grade dianteira feita em impressão 3D. Motor W16 8.0, 1.500 cv de potência. Na quarta colocação, o bolso vai ficando mais ventilado. Nesta colocação está o SP Automotive Chaos Zero Gravity. Este hipercarro tem 3.107 cv de potência, um dos mais valiosos do mundo. Versão Zero Gravity, conta com o motor V10 4.0 Biturbo. Ele consegue 100 km por hora, em impressionantes 1,7 segundos. Existe apenas 20 exemplares no mundo. Custa R$ 66.342.480. Agora em terceiro lugar, Rolls-Royce Sveptail. É um luxo exclusivo. Isso porque foi criado por encomenda para um cliente anônimo que pagou R$ 68.482.560. O modelo é totalmente personalizado. Teto solicitado pelo cliente é um dos maiores e mais complexos já vistos em um carro. Na segunda colocação dos carros mais caros do mundo, é o Paganizonda HP Barchetta. Motor V12 da Mercedes AMG. De 760 cv de potência. É um super esportivo. Teve apenas 3 unidades avaliados em apenas R$ 92.558.460. Chegamos ao primeiro colocado, o carro mais caro do mundo. Não tenho certeza se ganhando na loteria, será possível comprar. Vamos conhecer o Rolls-Royce Bolt Tail. É um veículo de luxo, foi construído à mão. E é uma série exclusiva de apenas 3 unidades. Sofisticado, tem uma seleção de 4 conchas de pérolas e utensílios banhados a ouro de rosa. Custa nada menos que R$ 149.805.600. Isso mesmo que você ouviu, R$ 149 milhões.